Só que na verdade ele já morreu, tá ligado? Ele nem se tocou ainda. Mano, é muito absurdo. Não, tipo, é muito absurdo, mas é muito gostoso. Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. Cara, quer de Kent. Cara, quer de Kent, quer de Kent, não quer de Kent. Pode de Kent, pode de Kent, pode de Kent. Isso, garoto. Não se preocupe. Oi. É uma honra lutar ao seu lado, senhora. E aí? Olá. Sinto muito. Nem pensar. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada um, capture o objetivo. É bom, tu ser decente de game, irmão. Deixe-se pegar o mesmo. Não, Bruno, não. Ele não gosta de Pact. Ele tem movimento anti-pocketista. Não, Bruno. Não, não, quem não gosta disso? Não, eu não gosto de záuir. Não, não, não sei lá de piscas. É isso aqui. Vai ajudar. É isso aqui. É isso aí. Vamos ficar aqui. É estranho eu estar me divertindo com o Overwatch. O Overwatch é tão vagabundo, eu estou me divertindo mais com ele do que o outro jogo. Ultimamente. Você consegue. É sacadente. Apagado. Apagado que eu não consigo. Atapou, 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 atapou. Vou tentar salvar o signo Eu não estou jogando muito bem de Tracer, ultimamente, mas não. Mato 4 e depois tomou 20 kills na cara. Ele é muito arriscado, muito ousado, mas gostei. Tô com dívida, né? Pegou o finalzinho do cuidado do pote. Vou matar 99, tá ótimo. Tanto grudo destacar a pulse em alguém ali, tá top. Inimigo conquistado. Cura melhorada. Aí vai! Certo! Solta a luta! Olá, minha lâmina está pronta para ser liberada. Ai, bolha do vagabundo. A luta ainda não terminou. Não, eu vou ganhar oạn. Ela não trabalha com o porto em mim. Aparar o pedal. Não. Você está fogando. Tem Ryzx. Não tem Ryzx. Valeu elege Valeu elege Ah, eu tô não sei por quanto tempo. Boa. Não consegue pegar um pouco ainda. O bando tá atrasando pra pegar, né? Chega lá. A gente tem que chegar dando pique. Oh, no! Poxa, fiz uma pulse de abate quadro, porra, meu Deus! Não, 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 não. Afirmativo. Isso é grito. Desculpa aí! Já é! Perdão. Hum, hum. Tracy, tenha cuidado. Não sabemos quais são os efeitos colaterais do acelerador cronológico. Considerando as alternativas, eu estou disposta a correr o risco. Porra. Tchau. 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 Ai, cara... Você tem aquela sensação de coisa a vida? Pega ela, pega ela, pega ela Pega ela, pega ela Puta, eu errei a coisa Eu penso isso demais Não é possível, ele é perigosa Holy shit Nossa, que um clipe que eu tinha Não, 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 não Não, 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 não Ah, tá acusado Tava com um... Pega ele, pega ele Ministério da saga que da guerra Pouco dano, graças a Deus Lá vem É, mais ou menos Nossa, eu não sabia porque eu tava no alcance ele ainda Tava bem longe Obrigada O que é isso? Gravem Nossa, Bruno, aí tu foi triste. Nossa, aí o Bruno foi mole, que vagabundo. Mano, o Bruno é muito apelão, mano. Não, tipo, foi dó dos caras. Tipo, os caras estavam começando a chegar. O Bruno botou, tipo, todas as minas dele bem na entradinha dos bagulhos. Os caras ficaram tipo, pô, mano. Caramba. Coitado dos caras, mano. O que é o Bruno? O que é o Bruno? Tá rodando isso. Ele mandou um ótimo falando não, aí seria muito engraçado saber. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada três. Ou então se ela prefere um... Oi, amor da minha vida. Nossa, olha que mentiragem. Olha que mentiragem. Hum, o que é imortal não morre no final. Esse, o Bruno é um ótimo. Não, não. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. Não, não. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, parabéns, joga na roda. Ah, não, 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 não. Fui se bomba, não. Nossa. Fui aniquilete. Falei, na sinceridade, eu achei que você sobreviveu muito e tem me restado ali. Eu vi você me dando reza ali na cara do isso, eu falei, mano, Wilson, com certeza vai matar ela. E tu não morreu ali, eu fiquei, ué. Eu não me permito parar, seu. Hummm, acabei de prender um negócio, eu não sabia. Se eu cravo a Pussy na bolha, ela prende na bolha, mas quando a bolha acaba a Pussy cai. Eu pensei que a Pussy ficava nas áreas. É. Não sabia, não é, eu quase me dava de 3, mano. Ah, então, se eu tivesse lá 30 horas de P, praia muito. Não sabia. Saber do perigo, né. A très longa parte do por fazer contra ele o comando, voce é decreasing. Eu mobile dazu. Eu muito bom. Eu fico muito bom. Eu fui para ir. Eu. Eu fiz hora de ir, eu pique mais rápido. Eu tive muitas horas de me restar, eu fiz volta. Eu responsive para não. A gente está na fila aqui Nossa, eu estou caçando os caras muito hard Ai meu Deus Ai Lúcio, qual é? Mano, deu tempo de dar record Mas acho que eu trazei o Winston Ele não vai pisar aí Mano, eu quase peguei o meu record de kill Na verdade eu não quase peguei não Que eu faltou muito Mas eu fiz 50 kills Olha como claramente eu sabia que ia matar 4 Espera Ah, meu Deus Boa noite Lalu Sensacional Mano Mano, eu estava mirando na Widow Na Widow da Mercy e no Soldado E na hora que explodiu eu matei 4 Mano, eu não entendi nada